Mas um excelente trabalho aqui da Polícia Militar, conjunta, com informações lá de Sapezal a respeito desse homem aí, desse suspeito que teria vendido, a princípio, vendido uma motocicleta roubada para um morador lá de Sapezal, porém ele não teve êxito e os policiais encontraram ele lá na rodoviária. Qual que foi a situação desse roubo dessa motocicleta vendida em Sapezal, que o cara alega que vendeu, checou os documentos? Então, a gente recebeu informação de que esse elemento aí teria vendido uma motocicleta em Sapezal. Então, ele vendeu a motocicleta e já pegou um ônibus e veio para Campo Novo. Porém, no momento que checaram a motocicleta, foi constatado aí que a mesma tem a restrição de roubo ou furto. Então, repassaram as características do elemento para a gente, nós deslocamos aí até a rodoviária, onde logramos êxito em encontrar o elemento lá, realizamos a abordagem, com ele havia R$ 2.500,00, que seria o produto, o valor que ele vendeu a motocicleta. Indagamos o mesmo sobre a questão do comércio, da negociação. Ele confessou que realmente entregou a motocicleta, que vendeu a motocicleta por esse valor e que não sabia que a motocicleta tinha queixo de roubo ou furto. Porém, até o momento ele não forneceu seus dados, não tem nenhuma documentação, não forneceu seus dados. Possivelmente, de repente, o mesmo aí possui alguma passagem, algum antecedente ou até mesmo um mandado de prisão em aberto. E ele se alega aí meio surdo, meio com problema mental, meio demente, fala que não tem documento, ele se contradiz nas próprias palavras dele. Fica complicado o trabalho da polícia nessa situação. É, depois que é preso, aí fica demente, né? Aí surgem os problemas, né? Mas nós vamos aí fazer uma busca aí, vamos fazer um levantamento, para tentar aí saber a verdadeira identidade dele, né? Tendo em vista que o mesmo aí apresenta um boletim de ocorrência, um axérico do boletim de ocorrência, que nem consta alguns dados, certo? Mas nós vamos fazer o levantamento aí e vamos tentar identificar ele. Confirmado aí o furto ou o roubo dessa motocicleta, ele será encaminhado para a polícia civil? Positivo, né? A gente vai checar com relação a onde foi esse roubo, né? Ou o furto, né? E como que se deu essa situação, para ver se, na verdade, o que acontece? Se ele é o autor ou se ele também praticou receptação, certo? Mas, de qualquer forma, ele já encorreu em um crime, né? Ou o furto, ou o roubo, ou a receptação. Pelo jeito que ele está, a atitude dele, aqui no batalhão da polícia militar, se negando a fornecer, se negando a se identificar com as suas documentações, já dá para entender que algo está muito errado, não é somente receptação. Então, geralmente, nessas situações que já aconteceram inúmeras vezes, a pessoa, ela possui um mandado de prisão ou um grande histórico aí de ocorrência, né? De passagem pela polícia, de ocorrência. Então, ele se nega a passar os dados, né? Justamente para a gente não ter acesso às informações dele, né? Então, tudo leva a crer aí que, se fosse um cidadão que não tivesse passagem nenhuma ou se não tivesse devendo para a justiça, fornecia os dados ali e tentaria explicar a situação. As imagens é de Caleb Leão, apoio técnico Ana Júlia, Luiz Augusto, para a TV Cidade Verde.